Oi gente, eu deixei o seu trabalho tudo, eu já deixei o seu trabalho tudo muito. Sério, eu venho demais desde que eu venho. Só a verdade. Minha vida é... Minha vida é muito grande. Minha vida é muito bonita. Minha vida é muito fácil. Nossa senhora. Oi gente, estou aqui se transformar as ilusias, esqueci de botar o fone, né? Vocês não ouviram muita coisa não Ah, cai até o fone Tô carinho demais Vai ser aqui Só leva 34 Aqui, nesse vídeo, a gente vai fazer todas as missões do jogo Aqui, nesse vídeo Eu sempre ir no pesadelo pra ver o que vem Tá bom? Também vou botar aqui no hardcore Dá início Aí eu vou fazer duas vezes só pra completar a missão Depois eu faço três vezes E aí eu completo todas as missões Depois vai passar o tempo Um tempo Aí eu vejo se eu vou fazer a raid Pra ver o que vem Vamos ver o que vai vir Vou começar, né? O Hit, eu acho que eu já mato eles Pegue Morreu Pegue Nossa, tô muito forte Pegue Eu nem vejo a perco Perco, né? Isso Isso Me seguindo, me seguindo, me seguindo Tá Morreu Estão no miniboy Pegue Nossa Morreu 9 minutos ainda Agora 8 Só tô fazendo isso aqui Do primeiro mata mesmo Só tô fazendo minha quest Diária mesmo Porque vale muito a pena Gente Pegue Pegue Eu Passei Lá Pega aqui Pra não pegar o ataque Pou Tome Tome Esse aqui Eu vou dar meu Terceiro ataque Porque Vai pegar em área Aí vai matar todo mundo Por isso que eu dei Pode pensar assim Ah, você foi muito besta Você consegue matar O bicho Com clique Mas não Eu só dei Porque dá dano em área Então Vale a pena Começa aquela Música E olha Estão botando Radicóris Já morreu Fico Eu vou tentar Novamente Porque eu quero Fazer uma coisa O que é esse? Olha 7 minutos Só 7 minutos Que ainda Faltavam Eu só Demorei Eu só É Demorei 2 minutos Pra acabar O treco Pegue Pra pegar A diária De novo Vamo 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 Lá Pou Pou Só em área Mesmo Só faz área Mesmo Nem doeu Nem doeu Naquele Boy Sem querer Não sabendo Disso Eu sei Que vocês Não sabiam Disso Né Pô É Vocês Não sabiam Com certeza Eu acabei De falar De novo Só pra dar Em área De novo Só pra dar Em área De novo Só pra dar Em área Uhul 35 35 Legal Vou clicar em sair Dessa vez Sério Esse jogo Atualizou Agora Tá Muito Bom Esse jogo Por mim Eu vou dizer Que ele É um dos melhores Do roblox Por mim Ele é um dos melhores Do roblox Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Atuou Mais Aqui Agora Legal Deixa eu vender As casas Que eu peguei Com a coisa De mais Ninguém Paguei 4 mil É Consegui 4 mil Legal Legal Eu posso Evoluir Ele Algumas Vezes Esse aqui Eu não consigo Evoluir Nada Agora Boa Ai Agora Eu tenho Que ir Uma 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 Masmorra Que tenha Que gente Caraca Tá Deixa eu ver Eu vou Ir aqui Curse Ok Criar Tem que esperar Três pessoas Entrarem Se outras Pessoas Entrarem Eu vou Eu só estou esperando Três pessoas Entrarem Gente Eu vou Será que alguém Vai entrar Eu tô achando que não É, eu tô achando que ninguém vem Oi Boa, aí Três pessoas entraram Contando comigo, né Então Vamos lá Oi, gente, uma dica Se vocês não sabem o que é Fidget Toys São brinquedos que relaxam, tá É só uma coisa pra vocês acharem assim Ah, Fidget Toys, eu não consigo saber o que é Aí eu não sei como é que sabe o que é E eu não sei Como é que eu sei pra comprar É isso, entendeu É isso que eu acabei de falar É só uma coisa que eu queria falar pra vocês Você não ficar procurando na loja assim Fidget Toys, Fidget Toys E não achar Entendeu É um brinquedo que relaxa E eu também não consigo pronunciar direito Fidget Toys Fidget Toys Eu tenho que dar meu ult aqui pra esse cara morrer Sério, gente Ultimamente O Zoro é muito OP Então sugiro que vocês comprem ele Aí eu tô sentando pra comprar ele Porque ele tá ultimamente bem OP Aí eu vou usar ele Como personagem Em vez do Tanjiro Porque o Tanjiro já me cansei E olha que eu nem comprei Eu fui folgado e fui jogando o jogo Isso que é gente paciente, viu Gente paciente assim Nossa, o bicho tem muita vida Consegui matar fichinha Tome Pegue Pegue Ô gente Eu nunca assisti Demons Leia E eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido Eu nunca assisti Mas eu sei muita coisa Entendeu Eu sei Muita coisa de Demons Leia Pra falar a verdade Eu sei quase tudo Muita coisa Mas eu não sei Assim, tudo Mas eu sei É muita coisa Já vou dizendo Eu nunca assisti Mas meus amigos Eu fico vendo Vídeos Que é É de 16 anos Aí eu nunca assisti Porque eu tenho 8, né Eu vou fazer 9 Aí quando eu fizer 9 Eu peço pros meus pais Pra ver que vocês deixam Se eles deixaram Eu assisto Vou dizer assim Não é tão pesado Não Ô gente Comenta nos comentários Se é pesado Demons Leia ou não Se for pesado Eu já Eu já desisto Pô Já tô morrendo Nível 36 Level 36 Tem que ser legal Pega 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 Tome 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 isso aqui também Tome Sucuna Tome Sucuna Sucumba Tome Sucumba Pega Pega Tome, tome essa, pegue, pegue, tome sucumba. Isso aqui vai tirar uma boa vida dele, se eu falar a verdade. Por mim esse jogo ta muito melhor do que a Nimes Fighters, eu me ferro no todo, só pegar 3 almates pra fazer meu primeiro supremo. Bom, primeiro supremo já vai ser da fita, to falando assim né, é vai ser mesmo. Vou clicar em sair. Eu vou em minhas cartas, vender as cartas que eu consegui agora. Pegar minha quest, pegar minha segunda quest e ver quanto dinheiro eu fico. Vamos ver. Aqui. 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 Aqui é o One Ride On Sea. Nossa! Eu não sabia dessa quest, porque eu sou muito antigo no jogo. Entendeu? Eu não sabia dessa coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah tá, então não vale a pena mesmo. O velho, meu mouse travou. Tudo bem. Tome, tome. 3 mil, vamo vender. Evoluiar aqui meu taburi. Pegue a evolução. Pegue a evolução. Ainda tem oito mil. Pega isso Ô gente, olha meu dinheiro ali em cima E olha quem eu vou comprar Brincadeira Toro Olha o nome do cara, é toro Olha que top, o nome do cara é toro Pega O nome do cara é toro Vai pegar na tua cabeça Aqui tá no dois Aqui Olha Olha Parece que a raid ainda não vai acontecer Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu vou dar pausa no vídeo Aí quando eu tiver perto da raid começar Eu volto Mas não né pô Não Não É Ficou assim mesmo o vídeo Obrigado por ter assistido até agora Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Vou fazer todas as notificações E tchau E também Não esquece de se inscrever no canal E tal Compre nosso livro também Escreva até mil inscritos Quando chegar a mil inscritos Ou vou fazer um spinner pro canal Ou Eu vou fazer Uma camisa Vocês querem? Então se inscreva no canal Tchau